Xipalapala Info, edição 12 de dezembro. Cerca de 5 mil jovens e adolescentes na cidade da Beira estão envolvidos na venda e consumo de drogas, sendo a cannabis sativa e a cocaína as mais vulgares. Para contrariar o cenário, várias organizações da sociedade civil, em parceria com o Gabinete Provincial de Combate às Drogas, têm promovido campanhas de sensibilização sobre os perigos do consumo das drogas para a saúde. O reitor da Universidade Eduardo Mulhane, Manuel Guilherme, defende que as universidades devem promover e refletir sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, de forma a contribuírem para o alcance da justiça social e resposta às mudanças climáticas. Estas declarações foram feitas em Maputo na Conferência Internacional sobre a Transversalização da Agenda 2030 das Nações Unidas. A União Europeia apelou esta segunda-feira ao exército sudanês e às forças paramilitares de apoio rápido em guerra desde abril para que cumpram imediatamente o seu compromisso de cessar as hostilidades. O cessar-fogo foi acordado na Assembleia Extraordinária da Autoridade Intergovernamental para o desenvolvimento que decorreu este sábado. Desde o início da guerra, 12 mil pessoas foram mortas, segundo dados do Comitê Internacional de Resgate. Sabia que o eucalipto melhora o funcionamento das vias respiratórias? Quem possui problemas respiratórios pode se beneficiar das folhas de eucalipto pois seu efeito antisséptico e descongestionante é liberado no uso em inalações, vaporizadores, banhos, aplicações ou massagens. Com isso, é possível tratar gripes, dores de cabeça, tosse seca, além de aliviar os sintomas de asma. O banho de eucalipto é utilizado para descongestionar os pulmões, aliviar dores e melhorar a respiração. E aí O banho de eucalipto é utilizado para descongestionar os pulmões. E aí E aí E aí